Ai vingada Ai vingada Ai vingada Caralho mano Mano Caioba o cara te deu uma na lata agora Fodeu, quase crowdinho Ela manda mensagem Essa menina ela mexe Deixa pra mim Capitão Entendo Ai Um bombom vai descendo até os Minha solução E aí Ah tá mano esse moleque tu ta estreito Cara Boa 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 Tem mais que seu estreito Ai mano vai que isso Ai mano vai que isso Não sei ah Boa Boa Até de manhã Ai, nicezinho do céu